Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rayman Legends com esse detonado. Vamos para a fase nova agora, né? Já passou por Atences Encrencados, pelos Sábios e Príncipes Encantados. E agora vamos para a Fiesta de los Muertos. Vamos lá, 3 caveiras, a fase está aumentando a dificuldade. Já chegou desbloqueando coisa? Que bom. Então vamos lá, primeira fase. Mas que pato? Vamos ver. Opa, life. Mas que pato é o nome da fase, né? Já começa com aquele carinha. Caraca, me transformou num pato. O botão de soco agora virou cabeçada. Ah, pelo menos ele tem os movimentos, né? Caraca, salsicha de cachorro-dente? Ah, pensei que ia caía, morria, não, mas... Caraca, muito engraçado, carola. Ué. Cabeçada nele, é o cérebro. E aí tem outros movimentos? Tem. Olha ele para correr. Em vez dele ficar correndo, ele fica batendo as asas. Tá, e aí? Ah, vai me ajudar. Então... Comer bolo? Ah, tá. O bolo volta? Ele não come bolo em outra direção, não, não. Só por aqui mesmo. Então vou subir. Deixa eu ver se tem uma coisa para cima. Bem. Não, quase que eu pego. Ótimo que deu para pegar isso aqui. Mas aí, come o bolo aí para ver o que acontece. Ah, que ele fica circulando, tá? Opa, tem coisa ali. Tá, nem sei se eu morro se eu estiver dentro do bolo. Mas vamos lá. Vou tentar pegar isso de novo. Não, não. Caraca, é meio chatinho, hein? Ótimo. Esse cérebro aqui. Ah, pensei que era uma paradinha ali em cima. Ah, ele come a parte do bolo aqui. Não, a princípio eu não morro, não. Mas dá para subir? Opa, quase que eu vou nos espinhos aqui, ó. Opa, quase. Não, para. Eu queria subir ali. Só que eu não sei se eu vou conseguir. Se tem uma coisa aqui em cima, não dá para pegar. Opa, estou assistindo alguém pedindo ajuda, tá ali. Solta ele, rapaz. Ele não concentra o soco, não. Quer dizer, cabeçada seria. É que dá para ir lá, mas acho que não tem nada mesmo, não. Para conseguir, só para pelo menos curiosidade, para ver se tem alguma coisa. Para baixo, tem alguma coisa? Aqui, ele só anda aqui, né? Tem uns aqui embaixo. Não, 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 não posso esmagar eles, não. Agora vai. Se eu esmagasse, eu acho que ia matar eles, né? Eu tenho que apertar exatamente quando ele passar em cima. Senão ele acaba destruindo. Não tem nada aqui. Parou, né? Que bom. Opa, estou chutando, pedindo ajuda. Agora eu não sei onde. Ah, está ali. Se eu tivesse aqui, eu acho que não passaria, não. Mais algum? Não. Aqui, eu acho que eu vou subir primeiro. Espero ele passar em cima. Ah, eu nem tinha visto que tinha um buraco lá embaixo. Opa, quase que eu destruo os lumens. Vou deixar aquele negócio lá, porque eu estou aqui mesmo. Tá, vamos lá em cima. Eu vou até sair daqui. Pronto, destrói esse negócio. Nossa. Caraca, ele é muito lento como o pato, cara. Eu estou chutando de novo. Ajuda, onde deve estar? Ah, deve ser aqui em cima. Isso. Tá, eu acho que aqui não é não. Vamos passar para cá, para ver o que acontece. Não, tá aí eu que não passo. Tá, então já sei. Eu tenho que fazer primeiro uma pista aí embaixo, para eu passar. Isso, eu passo para cá. Agora eu faço essa pista aqui. E vou para lá. É isso aí. Beleza. Beleza. É um pequeno quebra-cabeça aí, mas tranquilo. Olha como um pato. Bem. Trezento. Não, dá nem chegar a trezentos lumens, né? Ok. E aqui ele passa. Hum. Ah, beleza. Formou o negócio para eu não precisar pular nele. E para cima tem uma coisa. Pior que eu não vou conseguir chegar lá. Então acho que não tem não. Eu vou atribuir que não tem. Isso. E aqui tem alguma coisa? Só fica andando de lado para o outro. Ah, se eu tivesse ido por baixo. Não, 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 não. Deixa eu me matar. Não, não precisa me matar porque eu não posso perder os bichinhos assim não. Esse foi de bobeira. Não, não, não. Dá para ir por aqui? Vai, vai lá. Isso. Vai que dá. Não posso perder nenhum desses bichinhos não. Eu não sei o quanto tem de fase ainda. Ótimo. O que melhorou? Não. Parece que eu faço besteira aqui. Tem que descer de qualquer forma. Olha só. O pato é muito fraco. Ele foi para trás. Perdi um life. Não, não. Ah, esse forma. Esqueci. Vai se formando aí. Esses bichinhos ainda não atacaram. Então eu não sei nem qual é o ataque deles. Bem, estou com 375. Lumens. Lumens. Hum, acho que eu tenho alguma ajuda aí. Onde é que está? Não sei. Pior que eu não sei não. Ah, está ali. Dá para subir aqui? Eu acho que é isso mesmo. Ou não. Às vezes é só... É só apagar e... Ver se tem que subir. E aí? E aí? E aí? 475, né? Eu estou... Esperando. Pior que eu nem sei quantos faltam salvar. Eu viajei aqui. Estou muito concentrado. Estou muito concentrado que eu não estou vendo quantos faltam ainda. Vamos ver se para lá tem alguma coisa. Vamos ver se para lá tem alguma coisa. Tem alguma coisa aqui? Não tinha nada não. Cara, ele fica muito lento. Cara, ele fica muito lento. Muito lento. Tá, e aí? Desce direto. Desce direto. Vou só apagar esse aqui. Pronto. Só para não atrapalhar. E olha lá. Solta. Solta ele. Opa. Ainda faltam o rei, né? E mais 4. Caraca, a fase deve ser muito longa. Eu passei direto por um monte. Para cima, será? Será que para cima tinha alguma coisa? Como é que eu não sei nem como é que eu subiria aqui? Olha, quase que eu caio. Ah, descei embaixo. Ah, estou menos mal. Vamos ver agora. Ah, tem vento. Ah, não era para pegar sim. Eu vou morrer, porque eu não vou perder. Não quero perder esses lumes aí não. Volto lá, se preocupar não. Eu vou te salvar, se preocupar não. É porque aí deu um salto muito grande. Caraca, o que é isso? Isso é cenário? Não. Ah, tá. Eu estou dando mole. Eu pensei que era cenário. Aqui tem lava, então eu vou tirar essa lava primeiro. Acabou não? Não, não. Caraca, pulei certinho ali. Vamos dizer muito sorte. Como é que está sorte, né? Mas... 555. Ainda faltam salvar três. Caramba. Olha lá, ainda faltam três. Vamos lá. A demora era para ter feito isso aqui, só embaixo. Aí eu passaria. Vamos embora, vai subir não? Ah, salvei mais um. Então faltam dois. Eita. Isso aqui fecha rápido o negócio. Quase. Bem, eu acho que de lumes, eu acho que eu estou tranquilo. O problema vai ser... O problema... Acho que vai ter alguma coisa lá embaixo. É. É para baixo mesmo a fase ou é para cima? Calma aí. É, é para baixo mesmo. Eu pensei que era parada secreta. É, faltam três. Se eu tenho que salvar mais dois... Então acho que está tranquilo. Opa. Ah, dei mole. Bom, agora eu até já fiz os 600 que eu preciso. Eu não controlo esse bichinho verde não. Caraca, deu dois tempos ali. Três tempos. Vambora, desce. Pô, já está lá embaixo? Na verdade eu nem sei porque eu vou pegar ele, mas eu vou pegar. Opa, acalmou. Ah lá, o bichinho está faltando um aqui. Falta um. Falta um agora. Eita, eu vou para cá. Não sei o que é, mas eu vou para cá. Não, nem abri o cenário. Tá faltando um. Ah, caí. Dei mole. Bem, para a esquerda não é, então. Ah, não. Pulei mauzão agora. Caramba. Caramba. Não estou preocupado que falta um. Ah, está ali. Agora eu estou mais tranquilo. Opa, manteiga. Beleza, salvei todo mundo. Isso que importa. Pô, mas é... Desfez o pato. Pô, mas faz lenta porque você está jogando com o bichinho. É um pato, cara. 3,700. Olha que bom. Deixa eu acelerar isso aqui. Arraspadinho. Beleza. Então, essa foi a... Fase do Fiesta de los Muertos. E... Mas que pato. Pô, mas a fase demorou, hein. Cadê? Pô, paguei mais o troféu. Ih, abriu mais fases ali também. Mais alguma coisa aqui? Não. Bem, pessoal, então... Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, que ajuda bastante o canal. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Pra continuar a ver esse gameplay, né. De detonado até o fim do Remain Legends. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.